Eu já gravei tantos vídeos de Minecraft 1.17 aqui no canal que eu estou em dúvida, assim, se tem mais alguma coisa que eu poderia mostrar pra vocês. E, por aquilo que parece, sim, cara, tem mais coisas que você provavelmente não sabia sobre a 1.17 que passaram despercebidas, por isso eu trouxe 10 delas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de Minecraft, vem, vem fazer parte da nossa comunidade, porque eu preciso de você nessa aventura comigo. E eu tenho certeza que você vai gostar, se inscreve aí, dá uma chance, qualquer coisa você desescreve, é de graça e deixa o like também pra ajudar a gente. Agora sim, bora lá, que eu tô doido pra mostrar essas coisas aqui que você provavelmente não sabia. E lembra, hein, pra quem já é inscrito aqui no canal, já sabe, cara, nesse tipo de vídeo a gente faz uma competição. Eu quero saber aqui embaixo quantas coisas que eu te contei que você não sabia. Comenta só o número que eu já vou saber, porque eu sempre gosto de saber se eu consegui te contar algo novo que você provavelmente não sabia. Desafio! Chama seu amigo e vê também quem sabe mais da 1.17. Agora sim, deixa rolar. A primeira coisa que você provavelmente não sabia, e essa também eu não sabia, pra ser sincero, então eu também já perdi, cara, junto com você nessa aí, é que as cabras, elas também chifram o suporte de armaduras, o que é uma coisa bem bizarra, na minha opinião não faz muito sentido, mas é uma entidade, né, cara? Só que se a cabra for ficar chifrando todas as entidades no Minecraft, ela vai começar a chifrar os baús também, vai começar a chifrar o Ender Chest, eu acho isso muito bizarro, mas tá aí uma curiosidade que você provavelmente não sabia. O segundo item da nossa lista é também em relação à cabra. Inclusive, eu já postei um vídeo bem indignado aqui no canal, falando qual que foi a maior falha do Minecraft 1.17, que eu recomendo que você veja, mas basicamente a cabra tem também uma outra funcionalidade, além de ficar chifrando os mobs por aí. E olha só que legal, junto com a nossa querida amiga Vaca, e também com a Kogu Vaca, você pode pegar... Gente, às vezes a Odara, ela quer participar dos vídeos, não é possível, ela simplesmente sai correndo do nada e nada tá acontecendo. Mas basicamente você consegue pegar leite da cabra, cara. Então se você precisar de qualquer tipo de coisa que use o leite, lembra que a cabra pode ser uma boa opção. O próximo item da nossa lista também é bem bizarro, mas faz sentido, e tem a ver com um novo item da 1.17, que é a Neve Fofa. Basicamente é o seguinte, se você colocar aqui a Neve Fofa dentro de um caldeirão, você vai armazená-la. Na verdade, é assim que você consegue a Neve Fofa, deixando o caldeirão no lugar onde neva, e aí com o tempo vai formar aqui esse bloco maravilhoso. Mas basicamente é o seguinte, vamos à curiosidade que você talvez não sabia. Se você começar a pegar fogo... Tipo eu aqui agora, e pular no caldeirão... Olha só o que vai acontecer. Você vai parar de pegar fogo e vai virar água, cara. Inclusive vai virar água, mas não completamente cheia. Como se você tivesse utilizado essa água. Então isso é uma curiosidade bem interessante. Se você estiver pegando fogo por aí, tente entrar em um caldeirão com Neve Fofa. Ou Neve em pó, se você estiver jogando Minecraft Bedrock. E sabe o que eu mais gosto das atualizações da Mojang? É quando ela dá novas funções para itens que já estão no jogo, que a gente já está acostumado a utilizá-los, mas acaba sendo esquecido com o tempo. Como o próprio caldeirão, né? Que no Minecraft Bedrock era muito utilizado. É, na verdade, né? Porque você pode colocar poções dentro e tudo mais. Mas uma novidade dessa atualização, que eu achei bem bizarro até. E entra naquela lista das coisas que não fazem sentido no Minecraft. E vocês vão ver o motivo agora. É que você consegue colocar um caldeirão com lava debaixo d'água. Como o caldeirão, ele não pode ser waterlogged. Ou seja, ele não pode ficar certinho na água. Como a cerca, por exemplo, que você... Aqui, ó. Não cria bloco de ar aqui, né? Ele realmente fica na água. O caldeirão não. E você consegue colocar o balde de lava lá dentro, cara. O que é absolutamente bizarro. Agora a pergunta é... Se a gente estiver aqui, será que a gente vai tomar dano? Vamos ver aqui. Cara, olha só que bizarro! Que bizarro, cara. A gente morreu estando dentro da água, pegando fogo. Não faz nenhum sentido. Você já teve problema em sincronizar o seu portal do Nether? Eu acho que sim, né? Mas pode ficar tranquilo. Acabou de chegar a nova calculadora de portais do Nether do Dio. Basicamente, ele é o primeiro site brasileiro que vai te ajudar, de uma vez por todas, a sincronizar os seus portais do Nether. Ele é muito simples de usar, muito fácil, muito rápido e tem aquele toque astuto de raposa, né? Nós criamos uma ferramenta especial pra você conseguir ver a chance de seus portais próximos bugarem. Olha só, cara. Isso é muito legal. Ó, então corre, hein? Se você não quer mais ter problema, dor de cabeça em sincronizar os seus portais do Nether, acesse agora o link aqui na descrição. E depois de a gente morrer bizonhamente debaixo d'água pegando fogo, o quarto item da nossa lista é muito interessante também. Quarto não, né? O quinto. Basicamente, você pode utilizar a dinamite pra poder lançar o espelhotema pontiagudo. Isso é bem bizarro. Vamos fazer aqui, ó. Vou até pegar o vidro pra ficar melhor da gente enxergar isso debaixo d'água. E nós vamos criar aqui, ó, uma máquina muito simples que vai nos possibilitar fazer isso acontecer. Basicamente é o seguinte, ó. Aqui embaixo eu coloquei uma areia das almas com água em cima pra ficar dando essas borbolhas, te jogando pra cima. E aqui em cima a gente vai quebrar esse bloco e o espelhotema vai ficar quicando ali. E agora a gente pode colocar dessa forma aqui, ó. Vamos colocar um bloco de apoio a dinamite aqui e vamos ativá-la, cara. E dessa forma você pode jogar o espelhotema pontiagudo pra frente. Você consegue mandar muito mais alto, muito mais longe no caso, né, do que eu mandei aqui. Eu acho que até se a gente fizer um esquema mais ou menos assim, ó, fica até melhor. Vamos fazer aqui um outro teste pra ver se a gente consegue mandar ele mais longe, hein. Beleza, quebrei aqui, já tá quicando ali. Já soltei a dinamite e... Cara, a gente mandou bem mais longe e eu tenho certeza que a gente conseguiria fazer isso aqui ir mais longe ainda se a gente quisesse. Sabe uma das melhores coisas da 1.17? É que ela adiciona blocos que mudam também a nossa jogabilidade em outras dimensões. Por mais que o End e o Nether não receberam grandes atualizações, na verdade tem um novo hack, uma nova manha que você pode fazer aqui no Nether. De vez em quando pode acontecer de você passar nesses lugares ou até tomar uma bola de ghast na cara fora e ficar pegando fogo. E, antigamente, pra você parar de pegar fogo, você tinha que pular em um caldeirão com água. Mas agora o balde aqui de neve fofa funciona no Nether. Pelo menos na época que eu tô fazendo esse vídeo. Então, dessa forma, você consegue colocar ele no Nether e parar de queimar. Eu vou aqui mudar o meu modo de jogo pra gente fazer esse teste e vou começar a pegar fogo proporcionalmente. E como vocês viram... Proporcionalmente é ótimo, né? Propositalmente. E como vocês viram, a gente caiu ali no bloco e a gente parou de pegar fogo e ele sumiu. Vou colocar ele aqui no chão então no survival. Vou pegar fogo aqui. Beleza, cheguei perto. O bloco foi embora porque virou água e a água derrete. Na verdade, nem chegou a virar água. E eu parei de tomar dano. Então, essa é uma dica muito boa, hein? E eu duvido que essa você sabe. A sétima dica também no Nether e é tão legal quanto a sexta. Olha só. A gente pode utilizar o bloco de neve fofa ou pó de neve pra poder amortecer a sua queda no Nether. Olha só que legal. Você vai cair aqui, ficar segurando e pronto. Amorteceu a nossa queda ali. Se eu tomar um dano vai ser bem pequenininho. Mas se você estiver tomando dano é porque a Mojang... Por que tá bugado, velho? Porque não era pra você tomar nenhum dano. Isso aqui é muito bom, ó. Vamos fazer o teste aqui. O problema é você ter skill suficiente pra acertar, né? Vamos ver aqui. Olha lá. Maravilha. Não tomei nenhum dano. Então, realmente, isso aqui também é muito bom pra você poder pular de alturas grandes. E aqui no Nether não dá pra usar água, igual no Overloop. Mas você pode utilizar o balde de neve fofa sempre. A oitava dica, ela é muito útil. Inclusive, olha lá meus itens ódio. Quando eu morri, cara, pegando fogo. Deixa eu pegar esses belezinhos aqui. Mas, basicamente, a próxima dica, ela é muito útil pra você fazer uma trap com os seus amigos, cara. E isso é muito divertido. Olha só. Basicamente, toda vez que você acertar a plataforma, que é um novo bloco da 1.17, que você pode ficar ali alguns segundos em cima dele só, porque senão ele vai fazer esse movimento aqui. Toda vez que um projétil acertar a plataforma, ela vai automaticamente fazer esse movimento. Então, se você quiser fazer uma trap pro seu amigo, e ele estiver atravessando uma ponte, você tá escondido aqui debaixo, e você acertar a bola de neve ali ó, ou qualquer tipo de projétil, ele vai cair. E dessa forma, você pode colocar lava embaixo, alguma coisa assim pra ele morrer, cara. Isso seria bem legal. A próxima dica, eu tenho que confessar que ela não é tão útil assim, e no Minecraft Bedrock, ela tinha uma funcionalidade a mais, mas, infelizmente, a Bojang retirou quando ela tirou aquele esquema do Esqueleto Stray dropar a cabeça do Esqueleto Wither, né? Isso foi muito triste, cara. Foram dias difíceis. Mas, basicamente, é o seguinte, eu não sei se você sabe, mas agora, quando o Esqueleto Normal, nossa, esse aqui, muito obrigado, né? Quando o Esqueleto Normal, ele fica aqui ó, dentro da neve fofa, ou do pó de neve, ele vira o Stray, se eu não me engano, é 25 ou 30 segundos pra isso acontecer. Olha lá, ele já começou a tremer, ele tá com frio, eu também tô com frio aqui na minha cidade, tá muito frio, e vamos esperar um pouquinho que ele vai transformar no Esqueleto. E pronto, pronto, vamos quebrar isso aqui, e virou o nosso querido amigo Esqueleto Errante, que spawna em biomas de neve, né? Serve pra alguma coisa? É, você pode conseguir as flechas de lentidão com ele, né? E também alguns arcos encantados bons, mas, em suma, não serve pra muita coisa não. E a décima dica, e eu espero que eu tenha te falado várias coisas que você ainda nunca fez, isso vai ser bem divertido ver aqui nos comentários, é uma dica muito útil. E com ela, você precisa de utilizar aqui, ó, a bota de couro, que ganhou novas funcionalidades por causa da neve fofa ou do pó de neve, cara. Aí, comenta aqui embaixo quem que se irrita com essas mudanças de tradução, cara. Os blocos deviam ter o mesmo nome, né? Fala sério. Mas, enfim, basicamente é o seguinte, quando você está utilizando aqui uma bota de couro e você passa em uma neve fofa, você não vai cair, né? Você não vai ficar atoladinho ou atoladinha aqui nele. Mas, basicamente, é o seguinte, se você já estiver atoladinho ou atoladinha e estiver utilizando uma bota de couro, você pula, você consegue subir, ó, o bloco de neve fofa como se fosse uma escada, basicamente, né? Você consegue pular de um bloco ou outro. Você pode fazer, por exemplo, elevadores dessa forma. Você pode fazer uma passagem secreta que só quem estiver utilizando bota de couro, que é um item que poucas pessoas utilizam, de fato, consegue subir. Enfim, cara, existem algumas coisas interessantes que você pode fazer com essa dica e eu acredito que essa você também não sabia, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Lembrando que, pra você ter um Dio Nota 1000, é só com o vídeo do Dio, todo dia, às 9 e às 18 pra você. Então se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa comunidade que, a cada segundo, a cada minuto, tem novas pessoas maravilhosas chegando e fazendo parte dessa história conosco. E eu quero, eu quero, eu quero estar na sua vida, no mínimo, duas vezes por dia. Um às 9 e a outra às 19, me dá a oportunidade que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Um beijo, se cuida, até o próximo vídeo e tchau! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos! Em cima, passando por...